Mértola Campo Arqueológico de Mértola Rodeada por serras ricas em ouro, cobre, estanho e zinco Servida pelo rio Guadiana que funcionava como ligação natural ao Mediterrâneo Mértola, no século VI a.C. era já uma povoação relevante para o comércio marítimo Entre o século I a.C. e o século IV, o Império Romano dominou a Península Ibérica e fez de Mértola uma cidade portuária nevrálgica Importância que se mantém durante o domínio islâmico da Península Mértola tem hoje 12 núcleos museológicos Ouviu bem? 12 pequenos grandes museus Fruto do trabalho de Cláudio Torres e da sua equipa multidisciplinar desde 1978 Já no século XXI A equipa do Campo Arqueológico de Mértola descobriu dois batistérios do século VI que estão entre os maiores alguma vez descobertos na Europa Mas as novidades não ficam por aqui Vai querer saber mais Venha connosco nesta visita guiada Música Música Virgílio Lopes Eis uma coisa inédita Um museu na cave da Câmara Municipal da Vila Evidentemente Mértola É uma casa que foi escavada há 30 anos Nas obras foram encontrados vestígios arqueológicos E houve a possibilidade de ter uma leitura parcial desta casa romana E na altura, portanto, nos finais dos anos 80 Houve a opção de musealizar e fazer aqui o primeiro núcleo museológico deste conjunto Hoje são 12 De museus que temos na Vila e no Conselho de Mértola Música Música Virgílio, a casa romana foi descoberta, literalmente descoberta No sentido em que se escavou para ela se revelar Nos anos 80 do século XX Mas esta estátua que estamos aqui a ver Obviamente romana também Foi achada acidentalmente no século XIX E agora já no século XXI A equipa do campo arqueológico de Mértola Virgílio à cabeça Pôde escavar no mesmo local onde foi encontrada esta estátua É difícil nós aqui em Mértola não encontrarmos nada debaixo dos nossos pés Escava-se e ali está E aparece sempre alguma coisa Hoje em dia as obras que se fazem em Mértola Têm que ter forçosamente um acompanhamento arqueológico E foi nessa condição que em maio de 2017 Começamos a intervenção na Casa Cor-de-Rosa Música Tivemos uma oportunidade excepcional Porque estamos a falar de uma grande casa Uma casa com 184 metros quadrados Que para a arqueologia urbana é uma exceção É uma raridade Estamos habituados a bocadinhos, a quadrículas pequenas E aí tivemos a oportunidade de escavar em área Não só em área, como em profundidade E nessa profundidade surgem aquilo que devem ser as irmãs desta estátua Portanto, o resto do conjunto escultórico que pertenceria à Mértola romana Portanto, à Mértola do século I, à Mértola do período imperial As estátuas foram descobertas, foram tiradas do sítio Estão neste momento a ser limpas, a ser tratadas A fazer-se o restauro para um dia mais tarde Então, arranjar-se um espaço condigno e serem expostas Os romanos eram muito pragmáticos e muito práticos Grande parte das estátuas que nós conhecemos Têm uma espécie de um encaixe para levar a cabeça Portanto, mudava o emperador, mudava o governante E mudava-se a cabeça Era mais fácil mudar a cabeça do que o corpo O corpo eram os ideais de beleza, alto, forte e espadaúdo Portanto, encaixava a qualquer um Deste conjunto de estátuas há uma personagem com vestes militares Nessa estátua encaixaria uma cabeça Ora, em Mértola apareceu no século XVI, tanto quanto se sabe Um conjunto fantástico de estátuas Umas fontes falam em seis, outras falam em oito E uma dessas peças é uma cabeça do Augusto Pode esta cabeça encaixar nesse corpo? Pode, é uma possibilidade Estamos a trabalhar nisso É por isso que falamos de algo monumental Para além das estátuas, nós tivemos a sorte de encontrar os restos Os muros, as fundações daquilo que seria o templo De que seriam as estruturas que albergavam as estátuas E isto faz-nos rever aquilo que pensávamos que fosse Mértola no período romano Mas eu sugiro que tenhamos esta conversa lá embaixo no rio Parece-lhe bem? Vamos a isso O Adiano é o protagonista absoluto Ou pelo menos omnipresente ao longo das várias fases históricas de Mértola Virgílio, já não sabemos hoje onde é que era exatamente o Porto Romano Pois temos muita dificuldade em saber qual era o lugar exato Mas pensamos que o Porto andaria por aqui, pela margem direita Onde está Mértola E depois ali sabemos que um dos caminhos antigos A principal porta de entrada em Mértola Portanto, seria a Porta da Ribeira, lá ao fundo Que fazia a ligação ali à chamada Zona da Boca da Ribeira Onde se junta a Ribeira de Oeiras com o rio Guadiana E forma aquele ali como uma espécie de praia Portanto, os barcos aqui não teriam uma estrutura de tipo cais Como este cais moderno Mas sim deveriam abicar na areia E aí proceder à carga e à descarga E à manutenção Então se não existia uma estrutura de cais assim substancial Porquê que há esta convicção dos historiadores E muito particularmente dos senhores arqueólogos De que isto era a Porta do Sul O Guadiana e muito particularmente aqui Mértola O Guadiana é navegável até aqui a Mértola Apesar de estarmos a 66 quilómetros do mar Todos os dias aqui chegam as marés E isso faz com que o rio suba ou desça cerca de dois metros Aqui chegava-se com uma relativa facilidade Subindo com a subida da maré Descendo com a descida da maré Portanto, mesmo que não houvesse vento Era possível navegar E esse aspecto, para além das condições de defesa de Mértola Faz deste sítio um sítio importante Aqui chegavam os produtos de todo o Baixo Valentejo O trigo, o azeite, o vinho Mas também os metais O ouro, a prata, o cobre Todos esses metais eram embarcados em Mértola E daqui para alguns para o Mediterrâneo No mundo antigo o Mediterrâneo era o centro deste comércio O Atlântico eram zonas difíceis de navegar Enquanto que esta concepção do mar enostro, o mar romano É uma coisa que já vinha de trás E isso tem a ver com a facilidade de navegar Uma coisa seria chegar a Mértola Ou outra seria chegar a Lisboa Ter que dobrar o Cabo de Sagres Ter que se cruzar com as águas do Mediterrâneo Com as águas do Atlântico Perigosíssimas E a Mértola haveria esta facilidade acrescida das marés Mértola acaba por ser uma plataforma de ligação Entre este interior e as zonas importantes e centrais De toda a bacia do Mediterrâneo As vias terrestres eram complicadas de se fazer Eram difíceis E demorava-se muito mais tempo E demorava-se muito mais tempo Num barco consegue-se transportar muito mais toneladas Do que nas carroças, nos carros de bois eventualmente Portanto, é uma outra lógica comercial Apesar de não estarmos perto das pedreiras de mármore Que temos aqui no Alto Alentejo Acreditamos que grande parte dos mármores que chegam a Mértola Venham pela via do Mediterrâneo Portanto, podem ter vindo alguns dos sítios de produção Da Turquia, da Grécia, da própria Roma Da Tunísia Da Tunísia, do Norte da África Aqui podiam chegar produtos vindos de todo lado Nós estamos convictos que é por este rio que este material chega Peças com um tratamento fora do comum Muito boa escultura Isto só seria possível nos ateliês de topo da altura Aqui juntava-se gente que falava grego Que deixaram as suas lápides escritas em grego Que eram judeus Que na sua lápide tem a menorá gravada Portanto, aqui juntava-se gente de muitos sítios E certamente Mértola vivia deste comércio fantástico Que aqui se realizava Gília, se já sabem isso tudo O que é que pode haver de novidade relativamente à leitura de Mértola Se se confirmar a hipótese Que já nos apresentou De que a estátua que encontraram do militar Concretamente essa É o corpo da cabeça Que está no Museu Nacional de Arqueologia Que foi achada aqui também No século XVI E que é uma cabeça de Augusto, o Imperador A verificar-se essa hipótese E tudo leva a crer que é perfeitamente plausível Nós teríamos aqui em Mértola Um dos primeiros templos Que se faz de culto a este Imperador O Augusto foi o Imperador Que divinizou a própria função do Imperador E a verificar-se esse aspecto Teríamos aqui em Mértola Um dos primeiros templos de culto a este Imperador Há algumas, para além da cabeça Para além do corpo Há uma peça extremamente importante Que é um pé E um pé descalço que nós encontramos E um pé que tem a proporção Às dimensões da estátua Portanto, pode... Da estátua do militar Da grande estátua do militar Se esta peça for deste mesmo conjunto E o facto de estar descalço Quer dizer que é uma estátua que está divinizada Uma estátua que estaria no interior de um templo Ninguém entrava nos templos calçado E as representações fora dos templos Seriam calçadas Mas dentro do templo O pé aparece descalço O pé descalço O corpo monumental E esta cabeça A verificar-se que estes três elementos Fazem parte da mesma escultura Estamos aqui em presença De algo fabuloso E de algo raro Neste panorama Nós aqui em Mértola Para além da estatuária Encontramos também as fundações desse templo E ao contrário de outros sítios Onde há os templos Em Beja, por exemplo Tem os capitais maravilhosos Que dão conta do tamanho do templo Que existia ali, não é? O próprio templo de Évora Que toda a gente conhece Nós temos essas coisas Mas também este grupo escultórico Como é que se pode confirmar? Por um lado é a métrica As medidas das peças Mas por outro lado é a proveniência dos mármores De onde é que isto veio de facto? Ou seja, se for o mesmo mármore Se for o mesmo tipo de mármore Pode perfeitamente ser o mesmo Aqueles elementos pertencerem todos à mesma peça E isso vão ser as análises dos mármores Que estamos agora a fazer Que nos vão fornecer, portanto, essa informação A confirmar-se tudo isso Mértola não seria apenas E já vimos que este apenas Implica uma grande cidade Uma cidade muito importante Mas não seria fundamentalmente O porto de Beja Seria também ela, Mértola Uma... O importante entreposto Por si só? Por si só, claro Beja é importante Do ponto de vista da administração De todo este território Digamos, uma cabeça de uma vasta região Mas Mértola seria uma cidade Tão importante como Beja De facto, os romanos eram exímios em redes Redes em todas as asceções Mas é esta rede de trânsito Onde o rio Guadiana aqui era protagonista Depois de 40 anos De escrutínio arqueológico Este território ainda surpreende Esta Mértola nos últimos anos Tem sido um poço de surpresas Portanto, cada coisa parece que é Maior, mais espetacular Que a anterior Professor Cláudio Torres O grande protagonista Da história contemporânea De Mértola Começou aqui a escavar Mais propriamente por ali Em 1978 E mesmo assim Como nos dizia o Virgílio As novidades Não param De surpreender Aqui é curioso Porque talvez Foram preciso 40 anos Para a gente começar a perceber E quando começa a perceber Já está mais ou menos estabilizado Não é bem aquilo É outra coisa E felizmente é isso Que dá a arqueologia Porque a arqueologia Repara que dá Uma informação Habitualmente contrária À história escrita A história escrita É feita É escrita É encomendada Pelos senhores Por quem sabe escrever Por quem sabe mandar Por quem tem muito poder Pelos vencedores Pelos vencedores E essa história é deles A das batalhas A dos reis A das princesas A arqueologia A arqueologia vai ter A arqueologia vai ter Aos sítios insólitos Vai ter A vida por exemplo Da cozinha Das mulheres Que nunca apareceram Em parte nenhuma Em nenhum texto Portanto a gente vai Tem uma informação Habitualmente oposta À outra É por isso que Ao princípio Torna-se insólito A gente encontra isto Encontra aquilo Não pode ser Não pode ser Não pode ser Porque a história Diz outra coisa Mas depois A pouco e pouco Vamos constatando Vamos percebendo Que afinal Aquela é a outra história Aquela que nunca foi contada Este batistério É um dos maiores Que já foram encontrados É verdade É um dos maiores Se não o maior Precisamente porque Há parecidos Parecidos Porque isto depois Não é só a bacia É depois Isto tinha uma construção Gigantesca Abobadada E certamente Polícruma Aquilo que às vezes Nos escapa Cheio de cor interior Portanto era Uma coisa Completamente diferente Do que a gente Hoje possa imaginar De um batistério Ou de um sítio Onde se batisma É um conjunto Monumental Que há só Parecidos Parecidos Em Ravena Portanto O que é curioso Que nos dá Aqui a importância Desta cidade Num contexto Urbano Enorme De gente Que vinha aqui Batizar-se Estamos junto Da igreja Aqui a mais 50 metros O outro É um espaço Do poder Estamos na Acrópole De Mértola Aqui tinha sido A Acrópole Romana A Acrópole Romana Onde continuava A ser o sítio Do poder Depois do mundo Paleocristão Aqui estaria a parte Episcopal Também importante Havia aqui junto Também um palácio Episcopal Hipoteticamente Ainda não está Escavado Oxalá Os deuses Nos deixem Escavar Isto mais tarde Que a gente Venha a encontrar Mas é uma zona Episcopal Importante Haveria aqui Bispo Certamente É um mundo Que estamos agora A descobrir pela primeira vez É um mundo Que está a dar Muitas dúvidas Muitas hipóteses De trabalho Muitos caminhos Possíveis Ainda bem Que a National Geographic Se interessou Como não podia deixar de ser Pelo campo arqueológico Do Mértola E particularmente Por estas descobertas E fez uma reconstituição Nada como Conseguirmos visualizar O que seria Quando era utilizado No século VI Depois de Cristo Se vamos à procura Dos textos Os textos precisam Das grandes invasões Porque como é que os cristãos O cristianismo ibérico Poderia compreender Que houve uma islamização E que portanto perdeu Foi vencido Perdeu Passou tudo A ser muçulmano Isto é uma coisa Insultuosa O cristianismo Não pode converter-se Ao islão E do outro lado Os muçulmanos Então nós Para ocuparmos Em meia dúzia de anos A princípio da Ibérica É evidente Que houve aqui Uma invasão fantástica E houve um milagre de Deus Que nos ajudou E invadiu Portanto ou seja Aos vencedores E mesmo aos perdedores Aos poderes instituídos Interessava Dos dois lados Alimentar a invasão A ideia das espetaculares invasões Então o que é que houve? Há sempre invasões Houve invasõezinhas daqui Houve ataques dali Houve morticinhos Houve ataques Houve guerras Obviamente Mas não é isso Que converteu ao islão Que passou a ser A princípio da Ibérica do Sul Mussulmana Contra o norte cristão Não foi isso O mundo cristão Do Mediterrâneo Que a gente hoje Conhece mal É um cristianismo Monoteísta Que luta contra a trindade O mundo mediterrânico Que é muito monoteísta Um Deus único Absoluto e abstrato Ligado ao grande comércio Mediterrânico Esse mundo não aceita O politeísmo Que está ligado E interpretam a trindade Como politeísta Católica Como politeísta Precisamente E assim os acusavam Portanto esta luta Entre o sul e o norte Entre o sul Cristão Da bacia mediterrânica Principalmente Com um polo agregador À volta da Tunísia Do chamado donatismo Que era um cristianismo Centrado Naturísia Ali naquele centro Fantástico Que foi um centro Fundamental Da expansão Do próprio cristianismo Aí ficou sempre Uma dominante Monoteísta E esse cristianismo Esse cristianismo Depois Com o avanço E com a A evolução Mediterrânica Para o Islão Converte-se todo Ao Islão Porque é quase É quase o mesmo São muito parecidos Ou seja Estivemos a conversar Com o Virgílio Lopes Sobre o período Romano De Mértola E portanto Evidentemente Do Império Romano Na Península Ibérica Claro A seguir esse período Há uma fase De cristianização Precisamente Da Península Ibérica E de Mértola E depois Uma islamização E o que o Cláudio Torres Se bem compreende Nos está a dizer É que a transição Destas fases Umas para as outras Não é forçosamente Pela força das armas O Politaísmo É tendencialmente Mais ligado Ao mundo agrário A agricultura Sim É o deus da chuva É o deus do sol Isso Portanto A sociedade agrária É tendencialmente Politaísta O comércio É cada vez mais abstrato Porque o valor Do comércio Não tem Não se apalpa O abstracionismo Monoteísta Vem do mundo Mercantil Que interessante Portanto São dois mundos Que se degladiam E que estão sempre juntos Sendo Mértola Desde Pelo menos O século VI Antes de Cristo Um entreposto comercial Da maior importância Claro Era então Aqui um território Propenso Ao monoteísmo Precisamente É isso Que hoje a gente Está mais ou menos A perceber E que tem tentado Colar Aquilo que encontra Neste fantástico Repositório De informações Arqueológicas Que são às vezes Contraditórias Que são às vezes Difíceis de interpretar Mas que a pouco E a pouco Tem vindo a colar Ao longo Destes 40 anos Por falar nisso Este batistério Aliás como o outro Que está ali embaixo São uma construção Do século Do século VI É uma construção Pós-queda Do Império Romano Claro E servia para um ritual De batismo De batismo O que pressupõe Que aqui No século VI Depois de Cristo A religião Dominante Para justificar Uma peça deste tamanho Era cristã Era cristã Claro Indubitavelmente Com a pulverização Do Império E criam Surgem pequenos Reinos Portanto a gente Vai encontrar Depois aqui Uma série De famílias De reis Ou pseudo-reis Nórdicos Que se casam Com princesas Ou princesas Do sul Sei lá A Gala Placídia Por exemplo Que é uma Capelinha ali Em Ravena Que é uma princesa Que era filha De imperador E que depois Se casou com Um Um rei godo Um rei godo E passa a ser Uma família Real E com o apelido godo Se calhar Aí está Precisamente Não há nenhuma prova De invasão brutal De gente Que veio de fora Há sim Do norte Do norte Do norte O ocupar o poder Numa cidade O apoderar-se Numa cidade Não implica Que essa cidade Seja Haja uma mudança De povo nessa cidade Certo Há uma mudança De poder De elites De elites E essas elites É que faziam Dante-se a história E não é Não é feito Por eles E os senhores Arqueólogos Que andam cá por baixo Só andamos A tratar dos outros E não das elites Andam por baixo Litoral e metaforicamente Precisamente E captam Outro tipo De informação Não tem nada a ver Além de não haver Aqui em todo este sul Da princípio ibérica E principalmente Da nossa parte Aqui do ocidente Não há nenhuma Lápide funerária Com alguma inscrição Com algum nome Originário Do centro norte Europeu Não há Não encontraram Nenhum nome godo Nunca Nunca Há cerca de Duas centenas De inscrições De restos De restos arquitetónicos E de marcas Com nomes Não é Que chegam quase Duas centenas É verdade E aí nenhuma E não tem nenhuma Nada a apontar Para o norte E muito mais ainda Todos aqueles Exemes que nós fizemos De osteologia Por exemplo Naqueles Nós já levantámos Aqui cerca de 500 a 600 Esqueletos Dessa época Nesse período Nesse período todo Tarde ao romano Não há um único Esqueleto E muito menos Um crânio Que nos aponte Para qualquer origem Nórdica Portanto Brachicéfalo Nenhum Nenhum Até hoje O que é sintomático E não é Estão aqui Em toda a Península Ibérica Mesmo nas zonas De chamados Cemitérios Visigodos Que foram encontrados No centro Da península Até hoje Não apareceu Nenhum Brachicéfalo O que é sintomático Foi por aqui Que tudo começou Esta galeria Tem 6 metros De altura E 30 e tal metros De comprimento Sim É enorme Deve ser Originariamente Do final do quinto Deve ter tido obras Em princípio Ficou ativa Como depósito Como cisterna Até o século Oitavo Nono Enquanto durou O batistério É essa hoje A nossa dúvida Ou seja Já havia aqui Grupos Islamizados Na cidade E continuava A haver aqui O batistério A funcionar Continuava a igreja Também a funcionar A gente sabe Que aqui Nesta altura Houve também Aqui no mundo rural Houve algumas igrejas Que se repartiram Metade era igreja E metade já era sinagoga Ou esquita Portanto havia também aqui Uma importante comunidade Nós estamos sempre habituados Cláudio Torres De uma maneira geral A ouvir falar Das três religiões monoteístas E das tensões entre elas Mas de facto Muitas vezes esquecemos Da quantidade de correntes cristãs Que existiram E de como se degladearam Entre si E como finalmente Como sempre acontece Vingou Uma das correntes Que evidentemente Silenciou As anteriores Portanto E todo este território Expressa Essa diversidade religiosa Nomeadamente Entre cristãos O mais curioso É que depois A gente fala Das invasões Que vieram Por exemplo Teriam vindo Os mouros Que vieriam do sul Aqui houve sim Uma grande invasão E a primeira grande invasão Foi a reconquista Houve tropas Que vieram Os nossos Afonsenriques Os Afonsinhos todos Que vieram Que invadiram A península Por exemplo O primeiro confronto Violento Foi em Coimbra 1111 Temos até a data Grandes batalhas Em que foram esmagados Os Mossarabes Como eles então chamavam Que eram os cristãos Cá do sítio Eram os outros cristãos E portanto Essa invasão Depois veio andando Para sul Lentamente Com muita resistência Esta população Reforçou-se Reforçou muralhas Tentou defender-se Mas a invasão Veio andando Veio andando Até chegar ao mar Que foi aquilo Que a gente chama hoje A reconquista Eis uma igreja Catolicíssima Sobre isso Não há uma dúvida É do século XVI É a igreja matriz De Mértola É É século XVI É claro Agora Toda esta estrutura Toda esta decoração No século XVI Mas Há qualquer coisa Mais interessante Aqui dentro Vamos ver Vamos E aqui à nossa direita Está precisamente O que explica este espaço É o altar mor É o mirhap De uma antiga mesquita Isto também já foi mesquita Portanto Este conjunto De colunas Enorme Que aqui está Esta floresta Foram colunas Comprovadamente Que estiveram Num templo romano Depois foram reutilizadas Alguros numa igrejinha Que existiu aqui antes Uma pequena igreja Do século VI Que nós Contemporânea Dos batistérios Precisamente Estava aqui ligada Também aos batistérios Depois Houve Uma grande remodelação Portanto Houve aqui Uma grande construção No século XII De uma mesquita Almoada Em que estas antigas colunas Estes fustos Que estavam na igreja Foram reutilizados Na mesquita E a mesquita Era um conjunto De arcos Eram cinco naves Como ainda hoje existem Só que era mais baixo E havia A cobertura Eram Cinco naves E cobertas Com telhados E de duas águas Portanto Foi um templo romano Comprovadamente Neste sítio Temos ainda os restos Depois foi uma pequena Igrejinha cristã Contemporânea dos batistérios Estão aqui ao lado Depois teve aqui por cima A grande mesquita Almoada Portanto Que foi um conjunto Espetacular Com o seu minarete Grande Aqui A poente Que era um grande minarete Que ainda estava em pé No século XVII Depois caiu Porque estava em ruínas Depois passou a ser igreja Portanto Há uma recomposição E há o respeito Sempre Do sítio sagrado Porque há cautela Os deuses Se escolheram aquele sítio É porque Há qualquer coisa ali Portanto O sítio sagrado Mantém-se sempre De todas as religiões O nome dos deuses muda Mas o local sagrado O local sagrado não Siga-nos no Instagram No Facebook E na nossa página Onde pode rever este E os outros Visita Guiada O que é um grande minarete Legenda Adriana Zanotto